e como que é que na cela e ela já são para que na série e vamos dando um ajeitado na nossa trocagem e para receber aí nosso convidado especial que tá chegando né que depois de muito tempo galera e até que enfim ó o rastro da carne de sol aí galera eu vou tentar ver se dá para aqui para vocês oi 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 a beleza aí ó ó oi oi a beleza aí galera andou aqui e a gente é rastro de lambu também galera organizada e nosso equipamento comida capanguinha e chega porque galera sabe ler esse mês galera de agosto para setembro é os dois meses mais quente aqui na nossa região e por isso que elas são me daqui acho que aqui começou mata começou a ficar um pouco mais quente galera ficar um tem uns pau caia foi não todos e essa começa a distanciar a galera o que sabe eu não gostei do calor não mas que galera se o cara essa pessoa entrar aqui uns 20 quilômetros que aqui é milhões de quilômetros e aqui tá de terra e caatinga bruto a gente tá aqui uns 20 quilômetros aqui galera caatinga nunca topa um serradão e as vão tá tudo a redor do cerrado que é frio mas é isso aí galera mais uma continuidade aí nós os episódios da beleza fica aí e vamos para lá vamos para andar tocar aqui já 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 tem show oeste já tá boa e aí e aí a 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 Obrigado. 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 Isso aí, rapaziada. Finalizando aqui, galera. Já... fizemos aqui a comida. Ficou meio grande, galera. Porque o tempo tá curto. O tempo tá bastante curto. Mas... O resto os cancão fazem aqui, galera. Os cancão... Vou mostrar neste resultado pra vocês, galera. Os cancão quebra tudo. Aqui, rapaziada. Nossa... Nossa carne, né. A carne de hoje, galera. Muitos dizem que é crime, galera. Mas... Isso aqui... É pro consumo próprio. Deus sabe que é pra nossa... Pra nossa alimentação. Um dia, galera, eu tava... Perguntei um... Um crente que veio aqui em casa. Se era pecado de caçar, galera. Ele falou que não. Diz que pra alimentação não é pecado. Pecado, galera, é morrer de fome. Com a comida na natureza, né. Isso aí, rapaziada. Tá aqui. Essas coisinhas aqui, ó. Já... Aí ela veio, galera. Eu esqueci de falar pra vocês. Que ela veio primeiro. Só que... Que ela toca aí, galera. Não tá muito boa. Ela veio primeiro por ali, ó. Cedinho. Não deu de eu filmar que eu tava a gente na espingarda. Era uma... Se eu ver aí... 4h40 por aí. Ela voltou. Às 5h20. Ela foi... Entrou por aí. E já veio daqui, ó. Passando por ali. Bem de mansinho. Arrudeou por ali, ó. Aí veio. E entrou pra cela. Isso aí, galera. Vai se inscrevendo aí. Deixa o like. Já já nós se encontra. Que eu vou lá na... Na pinicada vai ter muita coisa, galera. Que aqui é uma correria de pré-acultia. Que a gente não vai na pinicada. A gente deve efetuar um disparo. A gente tá... Tá passando pra vocês. Falta de ajeitação. Essa bagunça aqui, não. Isso aqui é rapidinho. Tá tarde, galera. Então, sem lanterna. Esqueci a lanterna. O flash do celular ruim pra iluminar. Porque... Mas... Já já a gente... Se vê lá na frente. É isso aí, rapaziada. Já cheguei aqui, galera. Nossa bicicleta ali, ó. Agora, amarrar as coisas. Eita... Cadê ele? Achei. Cadê ele aqui? É isso aí, rapaziada. Vomei aqui, rapaziada. Devagarzinho, né. Tá na estrada aqui, galera. Daqui a pouco a gente chega em casa. Lembrando, galera. Que nós somos mais de 3.200 inscritos. Muito obrigado a todos, galera. Muito obrigado a todos, galera. Obrigado a todos. A gente não tem muito pra oferecer, galera. Acho que a gente só tem a bater buchinha, né. Cara bem de pressão, galera. Mas é isso aí, galera. A gente tem um canalzinho humilde, mas tá crescendo, né. Galera tá gostando, tá aprovando. E a gente vai... Vai um frito bom aqui. Bom frito. Tem demorado. Da... Isabelê, né, galera. Eu vi um outro caçador, galera, que passou aqui. Tá pintando outras caçinhas lá, galera. A gente tá com uma serra boa de... Uma serra boa de Caetuga, galera. Eu vou começar a fazer outras serras pra lá, galera. Eu vou... Essa semana eu vou lá porque tem pomba. A gente tá dando uma caçadinha de pomba. Fizemos essa caçadinha pra vocês aí. Botei uma comida na serra. Tem rastro de lambopé roxo, mas não veio, galera. Deve estar vindo de manhã. A gente vai rogando essa, galera. Também outras serras aí. Pra gente gravar mais vídeos, galera. Tá chegando a temporada de... Dos caítuzinhos, galera. Tá encostando pra lá. Lembrando, galera, que a Isabelê é por causa que... Isabelê, galera, não aguenta calor. E esse mês é o mês mais quente, que é... Foi o mês passado desse mês, que é... Agosto, setembro, foram dois meses que vai ser... Agosto foi... Foi quente. E setembro vai ser mais ainda, galera. E aí a gente... Vai caçar um ponto lá no meio da mato. Pra deixar a gente matando um caitu, uma cutia. A gente pega um, né, galera. Pegando aí e faz uns abatos aí pra... A gente não consumir, né. E isso aí, rapaz. Vamos chegando de mansinha ali. E... Abraça, eu tô.